Já está sendo reformada a Policlínica da Varginha, um custo de mais ou menos 300 mil reais, 350 mil reais, tá? Esse custo é o de recurso que o prefeito conseguiu no Ministério da Saúde, está sendo reformada, quem for lá já vai ver que está sendo preparada para receber o posto de coleta de sangue, não é um banco de sangue, posto de coleta é pra você fazer sua doação e também preparada pra receber o Centro Especialidade Odontológica, que é o CEL. Então a partir daí, as pessoas podem doar sangue no momento que quiserem? Uma vez por semana vai haver coleta de sangue na cidade de Itajubá, atingindo todas as 14 cidades da microrregião. Esse posto de coleta de sangue eu já estive no Hemominas umas três, quatro vezes, está tudo oficializado, está tudo já preparado, deputado estadual Inácio Franco, do Partido Verde, fez a indicação de uma emenda de noventa mil reais pra compra das cadeiras e homogenizadores, que são aquela balancinha pro sangue não coagular, né? Para que fosse comprado. Já está o recurso na cidade de Itajubá e aí está em processo de licitação. Pô, noventa mil reais vai comprar tudo? Não. Aquela cadeira e mais uma homogenizadores, quatro cadeiras e quatro homogenizadores já consomem isso. A cadeira é caríssima. Agora, até em processo de licitação significa que isso vai estar sendo concretizado mais ou menos quando? Eu espero, como eu sou realmente realista, né? A policrínica da Varginha está bem encaminhada, mas eu vou colocar aquela finaliza em três meses, tá? Então, eu espero que vou propor a data de dezenove de março ao senhor prefeito pra que se inaugure o posto de coleta de sangue e que se deixe de ir para Pouso Alegre vergonhosamente fazer, ter que doar sangue na cidade vizinha. Verdade, verdade. Inscreva-se.